Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aí da série Ultralight, pescarias com iscas bem pequenininhas e muito produtivas. Essa aqui ó, já fiz vídeo pra você dela, mas já tem muito tempo, vou descer ela aqui pra mostrar com mais detalhes pra vocês. Já fiz, tem muito tempo e quando eu fiz, eu fiz, acho que se eu não me engano, fiz com vídeo usando câmera de cabeça, tá bem ruim de ver, né? Mas lá já mostra que a isca pega pra caceta, e essa aqui pega mesmo, essa aqui é a Guaruzinho BC, BC de barbela curtinha, tá? Você tem a versão dela, barbela longa, né? Tá? Barbela longa e tem a versão barbela curta. Agora eu vou usar pra vocês, pra vocês verem aí o desenvolvimento dela, a versão barbelinha curta. Se você reparar a silhueta disso aqui, parece um girininho, né? Você vai ver, isso aqui pega peixe pra caramba. Claro, pescaria com peixes menores, né? Até um peixe aí de 2 quilos, 1 quilo e meio, 2 quilos, 2 quilos e pouquinho, vai bem. Peixe maior que isso, já é bem mais complicado de você tirar. Pra essa pescaria, Shotokan, a máquina, remessa demais, linha Midori 015, Full War Carbon, Lizard Fishing 033, e essa varinha, que é top demais pra você pescar com isquinha pequena. 7 libras, aloque, desmontado, mantém a vara inteiriça, porque o encaixe é no cabo, não perde sensibilidade. Ela tem que tomar cuidado pra montar ela alinhadinha. Uma vara que deixa a tua pescaria, praticamente, tão equilibrada, que praticamente você não percebe que tava pescando com a isca pequena. Essa que é a verdade. O cast de arremesso dela, pra você ter uma ideia, ó. 2 a 7 gramas. Então você pesca com a isca de 2 gramas, gente. É muito, muito, muito bacana. Vale e vale muito a pena. Bom, vamos botar essa isca na água e vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Lembra que a gente tá no rio bastante acima. Lugar de peixe menor mesmo, né. Aqui você encontrar peixe de 2,5 kg, 3 kg é troféu. Então vamos bater essa curva aqui, ó. Vamos ver o que a Guaruzinho BC é pronta pra vocês. Vamos começar logo de uma vez. Material equilibradinho faz com que você consiga fazer essa pescaria com iscas leves muito melhor. É uma isca que você consegue fazer a chamadinha e trabalhar ela de forma fantástica. Pra esses peixes roubalinhos, né, pevinhas, flechinhas, peixe de até 1,5 kg, 2 kg, 2 kg e pouquinho, tranquilo. Ela pega sem dificuldade. Se você pegar um peixinho um pouquinho maior, aí é um pouco mais complicado mesmo. Porque se você tá com material bem leve, você não tem alavanca muito boa pra brigar com peixe. Além disso, você... a maioria das vezes o peixe vai acabar encharutando essa isca, vai machucar o peixe. E fica difícil de você tirar. Você tá usando um líder mais fino, vai raspar na boca dele, vai estourar, né. Mas pra peixes aí de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, estourando 2,5 kg, vai sossegado. E você vai ver que é uma isca muito produtiva. Tá naquele hall daquelas iscas que se você bater um ponto, tem peixe, vai atacar. Mesmo se for um peixe grande, vai atacar, fatalmente. É uma isca que nada muito bem, você pode trabalhar ela com uma isca de meia água normal, tradicional. Nada demais da conta, tá. Ou você pode trabalhar ela fazendo chamadinhas, catimbando na superfície, que vai muitíssimo bem também, ó. Ó, já pegou, tá. Se tem peixe, ela pega. É, essa... E a irmã dela, a BL, são as iscas, né. Já foi embora. Até mostrei no outro vídeo, essas iscas aqui, ó. Charutinho, Canivetinho, Lips Stick, Flex Mino, Rei, Guaruzinho BL, Guaruzinho BC, E a Lips Normal e a Lips Junior, são iscas que são... É muito difícil você sair da pescaria dedão, tá. Mas são iscas, Tirano, A Lips, A Guaruzinho, A Flex, E a Rei, Essas quatro aqui, pode pegar peixe grande tranquilamente. As outras é só peixe pequeno mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver se a gente pega mais um aí pra vocês verem. É uma isca que não falha, pessoal. Não falha, não falha. Se o peixe tá, ele vai pegar. Não importa o tamanho do peixe. O problema é que se você pegar um muito grande, É você tirar. Mas que vai pegar, vai... Deixa eu regular a carretilha, Antes de qualquer coisa, Até esqueci de fazer isso. Porque é uma isquinha bem leve. Se você não regular a carretilha, Você vai arremessar, 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 E não vai... Não vai conseguir arremessar, não. Porque você vai botar um pouco mais de força. Agora, a vara ajuda muito, pessoal. Uma varinha sete libras, Ajuda demais da conta. A diferença dessa aqui, Pra Pirma Irmã, Que é a Guaruzinho BL, É só a barbela, tá? A outra você consegue fazer a sua chamadinha, E afundar um pouco mais. Caso seja interessante. Mas o trabalho, o nada, É a mesma coisa. A outra só afunda um pouco mais, tá? O que te dá um pouco de leque diferente, Conforme a necessidade, tá? Nós já estamos finalzinho de tarde. Já está começando a ficar escuro. Já pegou. Pegou e soltou. A gente bateu aquele galho, Dois tronquinhos, Esse aqui. Pegou dois peixes. Esse escapou. O outro não. E teve mais um ataque ali, Que foi só um ataque. Mas não chegou a pegar. Mas, Esca boa. Ó, pegou mais um. Pegou e soltou. Esca boa é assim mesmo. É fácil de fazer vídeo. Você dá meia dúzia de arrevesse, Pega dois, três peixes. Ó, pegou. Pegou e soltou. É que não deu tempo de fisgar, né? Ele pegou, saiu levando. Quando eu fui fisgar, Já tinha soltado. Peixe pequenininho, né, pessoal? Ó, bateu o peixe lá, ó. O bateu desistiu. Eu acho que ele tinha o tamanho da isca. O legal desse tipo de isca aqui, pessoal, É que você... Digamos assim, né? Que nem eu. Eu sou muito fã do trabalho de isca de superfície. Ó, pegou. Eu sou muito fã do trabalho de isca de superfície, né? Eu gosto de ver o peixe bater. E essa isca não é uma isca de meia água, Mas que você pesca na superfície. Né? Ó que bonitinho. Pé vinha. É o segundo peixe. É o segundo? Primeiro? O outro escapou, né? Escapou dois, né? Ó, bonitinho. Tá, vai. Você vê, é uma isca muito produtiva. E tem essa vantagem, né? Você tá pescando... Você tá pescando de meia água, ó. Bateu de novo, ó. É uma isca muito produtiva, né? Ó, pegou mais um. Uma isca muito produtiva. Se tem peixe, pega. Tá pegando esses pequenininhos porque é o que tem aí, né? Se tem peixe, pega. Mas se tiver um grande, vai pegar do mesmo jeito. A diferença é essa. Se for muito grande, precisa conseguir trazer. Mas, vale a pena. É uma isca muito produtiva. E tem uma vantagem. Você é fã de querer ver o peixe bater na superfície? Essa você vê o peixe bater na superfície. É uma isca de meia água, mas você consegue trabalhar ela como superfície. E ela é muito produtiva em dias que não tá pegando na superfície. Porque ela não deixa de ser uma isca de meia água. Porque você começa a ver o peixe querendo bater aqui, ó. Aí você dá uma pequena afundadinha na ela, mas você consegue ver. Porque você não precisa trabalhar ela tão baixo. Você trabalha ela na superfície mesmo, ó. Só que você faz essa chamadinha, afunda um pouquinho. Quando você deixa ela subir, o peixe pega. É fatal. Ó. Tivemos essa pernadinha que a gente pode bater mais um peixe lá, ó. Ó, bateu de novo. Não roscou aqui. É fatal. É como eu sempre falo. É o tipo de isca que você tem que ter na tua caixa. Às vezes você pega aquela pescaria difícil. E isso aqui vai salvar a tua pescaria. Fatalmente. Porque você não vai ficar sem pegar peixe. Hoje é um dia muito difícil de peixe, pessoal. Nós saímos pra fazer algumas filmagens. E eu mudei totalmente o roteiro pra pescaria ultralight. Por quê? Porque nós encontramos todos os rios sujos. Sujos, sujos, sujos. Sem condição de pesca. Nós viemos com o rio bem acima. Peixe muito menor. E nós vamos fazer a pescaria de ultralight. Com as iscas que pegam. Em qualquer condição ela vai pegar mesmo. Se o peixe tiver, não tem conversa. Que são essas iscas que eu mostrei pra você. Que eu tenho mostrado nessa série de... Série de vídeo pescaria ultralight. Com isca artificial, né? Se o peixe tá... Ele vê essa explosãozinha. E vê a isca, acabou. Vai pegar. E mesmo se for peixe grande, pega também, tá? Não vai pegar só peixe pequeno, não. Porque é uma isca... Olha lá, pegou. Pegou, pulou, deu show. Se o peixe tá pega, não tem conversa. Flechinha. Por isso que ele deu show, né? Mais agressivo. Olha que bonitinho. Pegou bem no narizinho dele. Olha aí, ó. Esse aqui cresce. E bastante. Vai lá, vai. Bom, pessoal. Não preciso nem ficar fazendo muito. É isso que é que se eu jogar, 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 jogar... Vai pegar. Sempre que tiver peixe, vai pegar peixe. Guaruzinho BC da cabeça, que é branca com as costas laranja. E os detalhezinhos no queixo e no ralo. Isso que é que sempre pega peixe. Lembrando, todo esse material vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só rolar pra baixo. Você consegue visualizar todo ele. Caso você se interesse, pode comprar com qualidade. Entrega rápida e tudo mais. Loja feita de pescador pra pescador. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, que é muito importante pra gente. Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva. A gente faz vídeos quase todo dia. Ou no mínimo aí, duas, três, quatro vezes por semana. Contando com as lives pra você, com muito carinho. Valeu, pessoal. Deixa o like pra gente. Se inscreva. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!